Eu não tenho mais bozas para continuar a lutar. E agora será este o meu ruim? Não, esta é a minha última periga. Não tem risco, meus filhos. Eu confio em você. Pois é, eu estou indo para mim e os meus perigos estão me dando energia. Eu que veni. Eu estou indo para mim. Eu que veni. Eu descanso? Eu estou indo para mim. Aplausos